E ai pessoal, pneu arrumado, aê! O pneu dele arrumou, eita porra! Ximaria! O cara meteu o carro no... Na guia! É... O pneu dele fez um buraco gigante, mano, assim ó, aí botamos uma borracharia ali, depois de muito procurar, primeiro a gente fez um gambiarra né, colocamos estopa com chiclete pra tampar o buraco, tampou, e é nois, deixa dar um rolês maior, mas deixa quieto pra casa, porque não vamos alargar isso aí, vai que piora a situação do pneu o senhorzinho ali, gente boa pra caramba, ficamos trocando ideia com ele tá, ó gente boa ali, sem maldade como diz o mano, ihihi pra onde? virar? bom que achou né, algum lugar pra remendar mano, que remenda um ninja hein, estopa com chiclete mano É pessoal, se seu pneu furar no meio do nada Pare no posto Compre um chiclete Misture com estopa Até ele ficar meio duro Soga no pneu que ele segura O testado é aprovado Soga no pneu Pinguinhos Pinguinhos Use estopa e chiclete Gasta menos e dura mais Ai carai Acontece, acontece Imagina a minha, madrugada, 5 horas da manhã Passo no buraco, pneu murcha Do nada, 5 horas da manhã Sorte que foi na frente da casa do amigo meu Lá na Vila Sônia Ai acordei ele 5 horas da manhã Pra deixar a moto lá Nossa, buraco até umas horas nessa porcaria Ai Tinha aí, tinha aí É stopa, é stopa Parase que segura Se lasque E essa bichinha aí Hein? E aí, estopa? Chamar essa de estopa agora É nem graça Mas você vê que eu fui na frente, né? É, não vem não Oi? Oi? Se eu for acelerar Eu vou te levar Dá, quer dizer que eu vou matar Tem? Se lasque Parou, parou Sem brincar agora Sem brincadeira Bem bonito, hein? Ai, caralho Hein? Quem Quem perdeu o racha Paga a multa do outro Você vê De novo, mano Me perdi Faz o retorno Bora, né? É o quê? É bom o zigue-zague Lá Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Tinha aí, tinha aí Comboio de moto Começou o outro vídeo Vizendo aqui É nóis, pessoal Tinha aí Vizendo aqui Vizendo aqui